Vamos tomar um agora, vai Gil, arrocha, arrocha aí, vai Descendo, descendo, descendo A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele, na minha vida Mas quando asso eu corro atrás, mas ele pisa, então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa, se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagunça Quem não me quer, quem me quer, não vou querer E quem vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer E quem vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Obrigado pelo carinho, meu Gil, vem, Dias É bem sofridinho assim, né? Chora, bebê! Opa! É o milaginho e doidinho de Monseró É do que a galera? Igual eu preciso dele, na minha vida Pois quanto mais eu corro atrás, mas ele pisa, então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer essa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E quem vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Nós dançamos bem pouquinho no bolo display Junto assim, bem pouquinho E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E quem vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E quem vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem tá minha Gilzinha? Pessoal rocha até sem querer Sem querer A cara é feliz Eu gostaria de cantar mais e menos Com esse marco não tem jeito Meu doidinho Valeu Gilzinha!